Olá, tudo bem? Olha a receita que eu trago pra vocês hoje. A nossa receita hoje é um bolo muito especial. Uns falam extrude, outros falam bolo de maçã. São quatro maçãs. Uma eu descasquei e cortei em cubinhos e reservei a casca aqui, ó. Essa casca vai estar batendo no liquidificador. As outras três estão aqui picadas, pode ser em tamanho, só tirei as sementes do meio, né? Eu vou estar batendo as três picadinhas e as cascas dessa quarta maçã. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, um limão espremido. Eu vou estar jogando aqui, ó, pra ela não ficar escura. Vou estar colocando uma colher, mais ou menos, de sopa de açúcar, pra ficar bem temperadinha. A maçã já é docinha, não precisa de pôr muito açúcar, não. Ó o caotinho. Que delícia. Isso aqui vai dar um sabor especial quando você corta o bolo e sentir a fatia da maçã. Vou deixar reservadinho aqui do lado. E no liquidificador eu vou estar levando as maçãs, as maçãs, a casca, uma xícara de duzentos e quarenta ml de óleo de cozinha. Esse é o óleo de soja, o bolo. Tenho aqui duas xícaras de duzentos e cinquenta ml de açúcar. Vamos lá. só o óleo que é duzentos e quarenta, viu, gente? E três xícaras de farinha de trigo. Só que eu não vou levar lá e nem essas aqui. Essas aqui eu vou pôr no bolo depois que eu tiver batido. Então vamos bater e a canela também. Fechar aqui. Agora eu vou acrescentar os quatro ovos em temperatura ambiente. Vou bater por mais uns dois minutinhos. Já está batido a nossa misturinha. Agora eu vou colocar aqui, ó, numa travessa, as três xícaras de farinha. E eu vou estar colocando a misturinha. Olha o cheirinho da maçã. Eu coloco também uma colherinha, ó, uma pintadinha de canela. Gente, a maçã com a canela é tudo de bom. Canela você coloca a gosto. Se você não gostar, não precisa de colocar. Mas que dá um sabor especial a isso dá. O cheiro da canela está aqui. O cheiro da canela e o cheiro da maçã, né? Hum, cheiro bom. E o limão, os três ingredientes assim, ó, muito cheirosos. Canela, limão e maçã. Nossa. Muito bom. Olha que massa gostosa de trabalhar. Tô contando com aquele like pra fortalecer o canal. Se inscreva, venha fazer parte da nossa família New Arts. Se você ainda não é inscrito, seja sempre bem-vindo. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que gosta de um bolinho no café da tarde, no café da manhã, à noite. Muito bom. Eu amo cozinhar. Adoro fazer meus bolos e amo dividir isso com vocês. Espero que vocês gostem e deixe aquele joinha. É muito bom ganhar um joinha, né, bebê? É. Comprova que a gente está fazendo a coisa certa, né? É verdade. Que gostaram. Olha. Olha. Que massa gostosa. As manchinhas da canela e da semente, e da casca da maçã. Olha. Olha que massa. Muito bonita. Agora eu vou estar acrescentando a maçã. Gente, quando eu corto o bolo, aparece esses pedacinhos de maçã. Olha. Olha o cheiro desse limão. Agora que a coisa está perfeita mesmo. Olha. Olha. Vou estar colocando uma colher de fermento. Uma colher de sopa. Mexa delicadamente e deixa esse fermento agir por um... Dois a três minutinhos. E o meu forno, assim que eu comecei a fazer o bolo, eu já pré-aqueço o forno. Eu ligo e deixo lá. É o tempo de fazer o bolo. Uns dez minutinhos. O bolo, o forno já está quentinho. Olha. Hoje o dia está quente, então a massa vai crescer rapidinho. Já tem aqui, olha. Uma forma montada. Essa forma vai ser pequena. Não vou ter que colocar em outra. Mas vai crescer. Vai cair fora da forma. Olha. Tem que montar em outra forma. Que delícia. Cheiro maravilhoso. Eu vou montar em outra forma. Vou deixar aqui descansar um pouquinho. E vou colocar esse aqui em outra forma. Vou estar colocando nessa outra forma. Que a receita foi grande para aquela forma lá. Ia transbordar e cair no forno. Então, coloquei aqui nessa outra aqui, olha. Vou levar no forno. Olha. A delícia que está o nosso bolo. Que delícia. Assadinho. Esse eu coloquei em duas. Gente, está perfeito. Olha que maravilha. Nossa, muito bom. Nossa, muito gostoso. Quando a gente faz a receita assim, dá certo. Mas quando dá errado também, né bebê? Eu sou a cobaia, né? É verdade. Olha, eu estou muito feliz. Ficou perfeito. Eu vou deixar esfriar um pouquinho. Já desinformo e mostro para vocês. Gente, olha. Se eu tivesse colocado tudo nessa forma, tinha derrubado no fogão. Olha. Esse merece aquele joinha. Deixa o joinha aí que eu fiquei muito feliz. Se inscreva assim no sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. É. Perfeito. Viu, gente? Olha que amor. Delicioso. E o cheirinho da canela com a maçã e o limão. Ó. Super like, viu? Gente. Agora vai demorar um pouquinho para desenformar. Olha. Que delícia. Ó. E esse ficou pequenininho, ó. Mas olha como ele está fofinho. Olha. Gente, muito fofo. Olha. Um pedacinho da maçã. Que delícia. Hum. A maçã fica, ó. Uma olhadinha. O gostinho do limão. Ela bem docinha, ó. Hum. Ainda está meio quente ainda, ó. Nossa. Muito bom. Muito gostoso. Beleza. Ainda está meio quente ainda, ó. 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 Ainda está meio quente ainda, ó.